Vão-me embora E por ter estado a cantar Com a minha amiga Nath Os momentos foram belos Boa tarde para todos Os momentos foram belos Eu vou deixar esta terra E vou para ti, para Barcelos E quando chegar a casa Vou bater os meus martelos Já me quiseram engraxar Já tenho goleiro ao peito Me quiseram engraxar Me quiseram engraxar Há quem tem raiva de mim E quero o Duarte esganar Os impostos vão subindo Está calado, põe-te a andar Porque é dura a tua sina Que queres ganar o Duarte Já não é uma coisa pequenina É Deus quem nos destina Diz que é Deus quem nos destina A hora da nossa morte Se não for por sofrimento Devemos desejar-te a sorte Porque diz assim a gente Porque diz assim a gente Oh meu Deus que está a sofrer Realmente é verdade Quero morrer, não quero morrer Que há muita gente que sofrer Porque é assim que tem de ser Queria falar da medalha Que eu vou vos dizer aqui Demorava o dia todo Cantava sem sair daqui Me deixo o meu abraço Bom senhoras e senhores Parabéns a toda a gente Cantadeiras e cantadores Diz assim muita gente Diz que os impostos sobem muito Só não paga o labrador E pouco paga o labrador Que eu vou vos dizer porquê É as coisas ao meu despor Diz que assim que mudo a mim Oh minha adília da Arauca Se lhe morrer uma vaca Olha o governo da loutra Já traz o brinco na orelha Nem o eu uso nem tu Qualquer dia vamos ver Bois com chingalhos no cu Está calado o Gabiru Está calado o Gabiru Isto vai e assim é menos Olha essa vaca morrer É vaca é mais ou menos O governo em vez de vaca Começa a dar voos cachenos Já traz o brinco na orelha Já traz o brinco na orelha Por este mundo em branca Sem ser as vacas da sua gá Muitos têm-nos lá pro casa Ai tu mete milho à rasa Tu mete milho à rasa Minha senhora da hora O ditado é velhinho Se um rio o outro chora Alguns têm vacas em casa E também têm outras por fora E tem outras também por fora Casamento dia de bodas Olha que se vê fodidinho Para cercar as vacas todas Vão-me embora Vão a gente Fica um abraço do Duarte De todos um bom amigo Adilha se de tu morreres Peço leva-me contigo Fazendo-me num canchão largo De bom, de bom eu e vais tu ir Tu vais virado para o lado da grila E eu para o lado do cuir Foi o que dissestes tu E olha que eu vou aceitar Foi o que dissestes tu E olha que eu vou aceitar Eu fico virada para baixo Tu ficas de culpa ao ar E quando houver uma festa É só foguetes a estourar Com esta vou terminar Boa tarde e um abraço Que eu de tudo dou por ela Que eu sou o dono da gaita E de tudo estou à tabela Tu vais virado para baixo Cá a dizer a tocar nela No qual a meça goela Olha a vida não recua Que triste seria a minha A tocar na gaita tua E a tocar na gaita tua Quando eu nasci chorava Naquelas noites de frio A puta nem se encontrava Parabéns que o és tu dada Parabéns que o és tu dada Olha o que o Duarte canta É sim uma desgarrada E do resto pouco adianta Boa tarde e um abraço Vou por dizer nesta hora Vou terminar de momentos E mais logo vou-me embora Estou aqui Se um rio o outro chora No ar te deixa de estar Olha que tenho aqui uma coisa Que te ajuda a não ter azar Botas a medalha que ganhaste E ela começa a chocalhar E assim o raio da gaita É muito o melhor de encontrar Espera aí vais aceitar Como as letras do quartal Galha a medalha para ti Dá-me o que tens mais abaixo Não te deias ao relaxo Não te deias ao relaxo Duarte meu cabeçudo Se a medalha não tocar Olha que eu digo-te tudo Tu à procura da medalha Encontras cabeça e tudo Há papel de embrulho Há papel de embrulho Outro mundo há para embrulhar Cantar não é fazer barulho Olha é sabermos cantar Chamaste-me cabeçudo Dessas coisas mais percebo Que eu tenho a cabeça grande Que é só para atingir o rio Agora canta daí Porque a noite é para o morcego Eu aonde quero chego E eu aonde quero chego Não te deias ao desleixo Se não não encontrar de outra maneira Encontro-te mesmo com os queixos Encontrando-te com os queixos Olha que o lume dá brasas Ela com a aflição Começa a bater as asas Estou quase para ir embora Estou quase para ir embora Estou quase para ir embora Só um pouco inteligente Um beijinho e um abraço Para quem está a minha frente Quanto dia o meu beijinho Quanto dia o meu beijinho Às tantas tu és a ponto Ficámos um doi no palco E escurramos um no outro Senhoras e meus senhores E esteia derradeira Senhoras e meus senhores Senhoras e meus senhores Eu sou a irana de Gaia Já mostrei os meus valores Olhai que a gente sem cornos É como um jardim sem flores Oh, mostrar-me a belidade Boa tarde, meus senhores Acabou-se esta tarde Acabou-se esta tarde Deixo aqui um forte abraço Para toda a sociedade Eu venho de pavidém Oh, minha amiga querida Eu venho de pavidém 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 Já chegou a minha hora Em antes de mim e mora Em antes de mim e mora Já mostrei os meus valores Já mostrei os meus valores Quero deixar meu abraço Tocadores e cantadores Eu vou para as terras de Gaia Eu vou para as terras de Gaia E não hei de correr perigos E não hei de correr perigos Foi na homenagem da Adília Que se viram seus amigos Estamos todos bem servidos Estamos todos bem servidos E a Adília dar o pau E a Adília dar o pau Olha quando falhar o meu Olha e esse nos dá mal Faneca e becalhau Faneca e becalhau Olha que isso é coisa fina Olha que isso é coisa fina Caso um pelo pau aqui falhe Mete o outro pulo o cu acima E depois que será do Borguinha E depois que será do Borguinha Se ele dormir ao relento É metade do pau para cima E o resto do pau para dentro Eu não quero perder tempo Boa tarde para quem veio Um abraço apertado Um abraço apertado O Sameiro está com pressa Tenho o aperitivo ao lado Deixo-te um abraço apertado São estes os meus louvores E dai uma salva de palmas A cantadeiras e cantador Gostei muito, meus senhores Eu gostei muito, meus senhores Mas tenho que vos deixar Gostei deste bocadinho E estive com atenção E estive com atenção Hei de ir daqui para Lisboa Com um bosco no coração Apesar de andar há pouco tempo Já fiz minha obrigação E obrigado a todos Da Adília não posso esquecer Que hoje a estar na vossa festa Hoje para mim foi um prazer Eu termino tem que ser Eu termino tem que ser Escutai, oh companheiros Escutai, oh companheiros Mas também tenho que agradecer Aqui, oh amigo Sameiro Agora palmas para todos Agora palmas para todos Para este lindo jardim Cantadores e tocadores As mesmas servirão para mim E eu vou dar a do fim E eu vou dar a do fim Estamos quase a terminar Obrigada, oh Sameiro E eu também quero ir lanchar Vou para o povo de Lanhoso Vou para o povo de Lanhoso Boa tarde, meus senhores Na hora da despedida Não vos peço mais favores É palmas para as cantadeiras Tocadores e cantadores Boa tarde, meus senhores Boa tarde, meus senhores Confesso, chegou a hora Confesso, chegou a hora São hora de despedir E adeus e vou-me embora E adeus e vou-me embora Mas parto daqui contente E da parte que me toca Quero palmas para toda a gente Olha lá Vós podeis contar comigo E o final dou eu Vós podeis contar comigo Obrigado a vós todos Por aceitar o meu pedido Vou-me despedir de vocês Mas não saio da vossa beira Para dois e prestar homenagem A esta grande cantadeira Como sabeis o meu nome Sou Manuel do Sameiro Um dizem que é nome bonito Ou tu dizem que é nome feio Também vai um abraço Para aqueles Que prometeu ir num beio Mas deixo-vos uma coisinha E aqui a coisa é desfeita Eles não quiseram vir à festa Correu bem e já está feita Para um dia que eu convidar E o mundo é mesmo assim Hoje aprendi-me contigo Que és uma flor do jardim De sanati para mim E deste ano não vou esquecer Sameiro é só mentiroso E tu tens muito o que aprender Mas por mim sou convidado E pois vei chamar à razão Conheço as comissões de festas Como as palmas das minha mão E hei de dizer à comissão Quem é que eles aqui são Boa tarde para os tocadores Que o prazer de convidar Hoje estiveram os melhores Meus amigos embaldreu a cantar E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.